Olá a todos, meu nome é Marco Antônio Ferreira Alves, eu sou professor de educação física e fisioterapeuta, milito no esporte há 30 anos, especificamente na área da fisioterapia esportiva. A minha relação com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu tenho feito parte de um grupo de fisioterapeutas consultores para o processo de seleção, o planejamento do processo de seleção e a locação dos fisioterapeutas voluntários na Vila, trabalhando na policlínica e nos campos de atuação. Atualmente eu estou trabalhando na policlínica da Vila Olímpica, durante os Jogos Olímpicos, e uma outra frente de trabalho minha é com os atletas paralímpicos. Então eu faço parte do comitê paralímpico brasileiro, então eu estou trabalhando nas Olimpíadas pelo comitê organizador e a partir das Paralímpíadas eu integro o time Brasil, atuando especificamente com os atletas paralímpicos da modalidade de atletismo. Obrigado. 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 Obrigado.